Fala pessoal, tudo bem? Você aí perdeu uma foto, perdeu um vídeo, apagou sem querer de um pendrive, de um cartão de memória ou até do seu computador e já está desesperado que você precisa recuperar esse tipo de arquivo? Hoje eu vou te mostrar um programa que vai fazer isso e o melhor, você consegue começar utilizando ele grátis, pode recuperar algumas coisas e se gostar depois pode adquirir a versão completa. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia. Bom pessoal, antes da gente ir lá para o computador e eu mostrar para vocês como que funciona esse aplicativo, é importante a gente mencionar que qualquer aplicativo de recuperação não vai fazer milagre. Pode ser que ele consiga recuperar muita coisa, coisa muito antiga de dados que estavam no seu HD, no seu pendrive e tudo mais, como pode ser que ele não consiga, tá? Isso é bem relativo e uma das coisas que influencia é o fluxo de dados que roda ali. Por exemplo, se é um pendrive que você sempre apaga e coloca arquivos, pode ser que seja mais difícil você recuperar um arquivo que faça muito tempo. Mas se ele é um arquivo recente, que você apagou há pouco tempo e não utilizou aquele pendrive, aquele cartão de memória, depois disso é bem provável que você vai conseguir recuperar o arquivo completamente e isso é bem legal. Outra coisa importante é que o aplicativo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter que instalar no computador. Então se você perdeu arquivos no disco C, não instale ele no disco C. Por quê? Porque essa instalação, colocar coisas novas pode ser que ajude a corromper arquivos passados. Então sempre procure instalar ele no local onde não tem arquivos que você quer recuperar, tá bom? Então depois desses avisos iniciais, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo funciona e vou mostrar aqui na prática utilizando ele. Muito bem pessoal, então o aplicativo que nós vamos utilizar para poder então restaurar os arquivos perdidos aí do seu computador, pendrive, cartão de memória e tudo mais é esse aqui, For the Dig Windows Data Recover Free. Então o aplicativo aí que você vai conseguir restaurar aquele arquivo que você perdeu, tá? Para vocês poderem acessar esse aplicativo, vocês vão clicar no link que está aqui na descrição e aqui ele fala um pouco do que ele recupera, ele recupera mais de mil tipos de arquivo e recupera dados, tanto no seu PC, no HD externo, cartão SD, pendrive, disco flash e tudo mais. Então vocês vão fazer download, vão fazer a instalação dele e você vai ter essa interface aqui do aplicativo, tá? É importante a gente mencionar que se você perder um arquivo agora, nesse minuto, se você for instalar esse aplicativo, não instale no mesmo disco que você perdeu o arquivo. Por exemplo, se você perdeu um arquivo que estava no disco C, procure colocar no disco D. Por quê? Quando a gente faz uma instalação, a gente coloca alguma coisa a mais no nosso computador, pode ser que corrompa aquilo que já tinha nele, tá? Então é importante que vocês façam isso o mais rápido possível, quanto mais rápido, mais chance de você recuperar o arquivo com mais qualidade, tá? E também se for instalar esse aplicativo, instale em outra unidade. Por exemplo, se eu quisesse recuperar do disco C aqui, eu instalaria ela no D. E se fosse do D, instalaria ela no C, pra não ter problema, ok? Muito bem. Então, mas o que eu quero resgatar é o que está aqui, ó, nesse pendrive. Eu coloquei aqui nesse pendrive três arquivos, que são duas imagens e um vídeo, ó. Vou abrir a imagem aqui pra vocês poderem ver. Então eu tenho aqui, olha, as duas imagens. E tenho também o vídeo, né? Que é um vídeo aqui do meu canal, né? Então, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou excluir esses arquivos, ok? E pra vocês terem certeza que eu realmente excluí, o que eu vou fazer? Olha, eu vou vir aqui na lixeira do meu computador e vou clicar pra esvaziar a lixeira. Então, olha só, minha lixeira agora tá vazia. Não tem mais nada dentro dela, beleza? Agora a gente vai partir pra recuperação desses arquivos. Como que a gente vai fazer? Bom, pra poder recuperar, eu vou selecionar a unidade. No caso, a unidade nossa aqui é a documentos e dois pontos. Então eu vou clicar sobre ela e vou pedir pra ele digitalizar. Aqui você pode escolher quais tipos de arquivos você quer que ele restaure. Você pode deixar todos, mas quanto mais específico for o arquivo que você quer, melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar áudios, outros e documentos, porque eu só quero que ele recupere as fotos e os vídeos, que são os arquivos que estavam lá, tá? Se no caso o seu for uma foto que você queira recuperar, você vai selecionar a foto. Se for um vídeo, vai clicar um vídeo, beleza? Muito bem, vou clicar agora em digitalizar os arquivos selecionados. E vamos aguardar que ele agora vai fazer a varredura pra mim. Então, olha, ele tá passando aqui, ó. Os arquivos na vista da árvore serão organizados de acordo com a sua localização. Vamos clicar em OK. Vamos clicar em continuar e OK aqui. Ele tá fazendo a digitalização. Você perceba que ele vai achar muito mais arquivos, porque como é um pendrive, a gente vai mexendo muito com ele, arquivos que eu apaguei anteriormente também vão estar aparecendo aqui, tá? Vamos aguardar ele fazer esse scan completo, tá? Assim que ele terminar, a gente volta aqui e eu mostro pra vocês o que ele vai conseguir recuperar. Muito bem, pessoal. Ele terminou aqui o scanner e olha só que bacana. Aqui no meu caso ele encontrou 10.226 arquivos nesse pendrive. Acredite se quiser, tinha coisa pra caramba aqui. Eu vou clicar em OK e você percebe aqui que ele conseguiu restaurar 8.27 GB, né, desse pendrive. Então tem muita coisa aqui. Eu precisava só de três coisas que eu tinha colocado ali e apareceu muita coisa. O que a gente vai fazer? Você pode, pra encontrar aquele arquivo que você tava procurando, pode selecionar aqui por pasta, né, Que tem aqui, ó, etiquetamento, você pode, ó, equipamento de filmador. Então tem aqui algumas coisas de câmeras que eu tinha que ele conseguiu. Mas eu posso vir aqui, ó, em vista de arquivo que fica mais fácil pra eu poder encontrar, tá? Antes de eu mostrar pra vocês outras coisas que ele recuperou, vamos dar uma olhada aqui, ó, em fotos, tá? Então eu vou selecionar aqui fotos e vou procurar por JPEG que foi aquele tipo de foto que a gente viu. E olha só, a primeira que tá aqui no topo, que foi a foto que eu coloquei aqui pra gente poder trabalhar com ela, É aquela foto do Thanos, ó, ela tá aqui e a segunda foto provavelmente é aquela foto, né, que a gente tinha, aquela foto minha. Então as duas fotos já estão aqui. Então pra recuperar, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois arquivos, tá? Eu tinha também o vídeo, né, então vamos clicar aqui, ó, em vídeo. Aquele vídeo eu acho que era MP4. Vamos clicar, selecionar, ó, perceba que ele tá aqui, ó, essa inteligência artificial é incrível. Então foi esse vídeo também, vou selecionar ele e agora pra mim recuperar, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botão de recuperar. Então eu cliquei, ele pergunta onde que eu quero recuperar esses arquivos. Então eu quero recuperar aqui na minha unidade E mesmo, tá? Então eu vou selecionar ela e vou clicar em recuperar. Ele fala, ó, o caminho que você selecionou está na partição perdida. Escolha outro caminho pra evitar perdas de arquivo novamente, ó, importante. Então se eu quero recuperar mais arquivos, eu não posso colocar aqui. Tá, então eu vou colocar no meu disco D, tá bom? Vou criar uma nova pasta nele aqui, que eu vou chamar de recuperação. Vou até fazer o seguinte, ó, vou puxar aqui pro lado pra gente ver esses arquivos sendo recuperados aqui no fundo, tá? Vou clicar em recuperar de novo, é, disco D, vou selecionar a pasta. Recuperação e vou clicar em recuperar. Ele fala assim, ó, você quer reparar arquivos corrompidos enquanto se recupera? Isso levará mais tempo pra se recuperar. Você pode consertá-los após a recuperação. Vamos clicar em recuperar e reparar também, né? Porque se tiver algum problema, eu já quero que eles fiquem bons, né? Que eles já fiquem ótimos pra gente poder utilizar. Então, percebam que ele já criou uma pastinha aqui, ó, em recuperação. E vamos aguardar ele fazer isso, ó. Terminou, recuperou três arquivos, 208 megas. Vamos ver os resultados. Então, eu vou acessar aqui, ó, a pasta do for the dig. Todos os arquivos. Aí tem aqui, ó, foto, jpeg. E tenho aqui, ó, vou abrir a minha foto pra vocês verem. Olha, a qualidade igualzinha estava. E a outra imagem também na qualidade igualzinha aqui estava, tá? Outra coisa também que ele recuperou pra gente foi o vídeo. Então, eu vou selecionar vídeo, mp4. Vou dar play e vamos ver. Ó, vou trazer ele pra cá. E muito bem, olha. O vídeo tá aqui, normalzinho. Fuz adicionando o botão de mais. Perfeitamente, tá? Então, gente, funcionou legal aqui, né? Funcionou bacana. Conseguiu recuperar esses arquivos que a gente queria. Mas eu quero mostrar outras coisas aqui interessantes. Porque ele recuperou muito arquivo. E dentro dos arquivos que ele mais recuperou foi pngs, né? Então, se eu acessar aqui, ó, perceba que tem um monte de png aqui. Provavelmente, de alguma coisa que eu estava salvando nesse celular. Olha só que legal. Tem vários ícones que eu tinha aqui. Provavelmente, eu devo ter comprado algum pack de ícones e coloquei aqui. Em JPG, tem outras fotos bem interessantes também. Olha aqui pra você ver. São fotos do aniversário de um ano da minha filha. Ó, tem umas que não estão por completas, ó. Faltando pedaços, mas ele consegue recuperar depois. Né? Bem legal. Outra coisa, ó. Essa foto minha aqui, bem pequena. Ó, minha foto quando eu era criança. Recuperou aqui também, que estava nesse pendrive. Acho que eu utilizei essas fotos no meu casamento. A minha esposa, quando ela era pequena. Tem outra foto minha aqui também, de quando eu era pequeno. Bem interessante, né? Ele recupera muita coisa no aplicativo aí, que eu gostei bastante. Acho que vale a pena aí você instalar e você adquirir ele, tá? Lembrando que essa versão gratuita você vai conseguir recuperar 100 megabytes, tá? Mas se você quiser adquirir esse produto, eu também indico caso você queira recuperar mais coisas. Tem aqui como você fazer um upgrade, né? E tem um desconto muito bacana aí. Baixa a testa. Use aí os 100 megas que você tem direito pra restaurar. Se for só uma foto, só um vídeo, você já vai conseguir recuperar. Mas se tem mais coisa, compensa você pagar um aplicativo desse pra você poder restaurar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.